E o quadro conversa franca de hoje vai falar sobre a exposição de São João del Rey está perto e os ingressos aí já estão a vendas. Nós estamos aqui com o produtor do evento, Elanilson Rezende, mais conhecido como Lala. Lala, e aí, como que estão as vendas dos ingressos? As vendas estão a todo vapor, né? As áreas especiais, como a área VIP e camarote, já estão praticamente esgotadas, mas ainda tem muitos ingressos de pista para ser vendido, que é onde a maioria das pessoas frequenta, né? Então a gente tem uma expectativa de estar atingindo o mesmo público dos outros anos e pelas vendas está sendo mostrado isso. Como eu falei, nas áreas especiais até esgotou, né? Com antecedência maior, mas ainda tem muito ingresso para vender, que o parque é grande. No caso, alguns que já, os primeiros que encerraram foi Jorge e Matheus, né? Foi um dos que encerraram, né? E também os shows de quinta-feira, que era Jorge e Matheus na quinta e o Bruno e Marrone no sábado. Foram os primeiros que encerraram a parte de camarote, então não tem mais essa área de camarote. As pessoas agora estão antecipando a compra desses ingressos, porque antes era vendido muito na hora. Você acredita que na hora esses ingressos vão ser reduzidos e por isso é interessante as pessoas correrem e comprar realmente nos pontos de venda? Na verdade, deu rei, é que cresceu demais, né? De um tempo para cá. E essas áreas especiais, como a área VIP e camarote, elas são pequenas pelo tamanho da festa. A gente tem uma festa com 10 mil pessoas, um camarote que cabe 400. Então, isso provoca o esgotamento rápido, né? Mas, e também no caso de pista, as pessoas têm comprado com antecedência maior para ganhar preço, né? Porque os lotes vão esgotando e vão aumentando o preço. Então, as pessoas já sabem disso, já compram com antecedência para ganhar preço. E quantas pessoas que suportam o parque de exposição, quantas pessoas que podem ainda comprar o ingresso? Então, a capacidade do parque é uma coisa, né? O que importa para nós é a capacidade que eu pedi para os bombeiros, que são 10 mil pessoas. Então, nós temos que limitar em 10 mil pessoas, que é o que está sendo combinado com os bombeiros, né? Nós estamos montando a festa pensando em 10 mil pessoas. Eu não sei agora exatamente, né? Quanto que ainda falta de ingresso, ainda tem uma quantidade legal, mas é legal hoje, né? Daqui a pouco não se sabe. E quais são os postos de venda? Quem quiser comprar com essa antecedência lá, 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 aonde que eles podem comprar? Então, os postos de venda, como são muitos, é difícil de a gente mencionar aqui, é só entrar na página, no Facebook, que lá estão todos relacionados, nas cidades vizinhas e também em São João do Rei, todos os postos estão relacionados lá. E também pode ser comprado no site da BlueTicket, né? BlueTicket.com, que aí pode ser comprado online. No caso, a página do Face é Del Rey Expo 2018? Sim, a página do Face está lá, a Exposição Agropecuária do Jornal do Rei, tudo que entrar acaba chegando na página, né? E a grande parte já tem conhecimento, porque a página está com mais de 20 mil pessoas, então os frequentadores já estão ali tendo as notícias, né? Sabendo o que está acontecendo. Ok, muito obrigada, Lala. Nas ordens. Carla Gomes, para o Conversa Franca. Voltamos aos estúdios do Jornal Regional. O Jornal Regional. A serait Ribíngu, para o Conversa Franca.